Sentado em cima de uma pedra Na beira do rio vendo as águas correr Ouvindo o som da cachoeira De qualquer maneira relembrei você Recordo o tempo de criança Nosso amor de infância foi lindo crescer Agora que tudo acabou Um vazio ficou em meu coração Perdi toda a minha esperança Vivo de lembranças e recordação Vestível é minha testemunha Ele viu o nosso amor nascer Foi ele quem levou embora Aquela aliança que eu dei a você Um lindo anel de noivado Que sem piedade Vos te desfazer Este rio que com meus versos vindo Viu um amor tão lindo Nascer e morrer Este rio é minha testemunha Ele viu o nosso amor nascer Foi ele quem levou embora Aquela aliança que eu dei a você Um lindo anel de noivado Um lindo anel de noivado Que sem piedade Vos te desfazer Este rio que com meus versos vindo Viu um amor tão lindo Nascendo e morrer Nascendo e morrer Nascendo e morrer